Beleza galera, só gamer aqui, Left For The End 2 Esse jogo aqui é um pouco antigo, mas eu não conhecia muito bem esse jogo Campanha Centro da Morte Personagem, Goku, esse Eles Seja o jogo Espera carregar aqui Meu colega também baixou esse jogo Para nós jogar online Quem sabe quando nós jogar online eu não posto um vídeo aqui Ei! Come back! Come back! Oh, ele não vem Esse chopper parece que ele está indo para o centro da Morte Tem que concordar Vamos, vamos, vamos lá para o Morte Eu não sou um homem violento Eu não sou estúpido Vamos pegar algumas armas Olha, olha, olha as duas pistolas Não dá para pegar outra coisa? Não Eu tenho uma arma Não dá para pegar duas pistolas Não adianta nada, você tem machado, mas você não Agacha para ajudar os colegas a dispararem por cima de cima Conseguiu Eu não vou Burada Tão agressivo chorando na parede ali, aí cê vai vim na bo... Voou ninguém. Tão agressivo chorando na parede ali, aí cê vai vim por trás, ó. Olha lá, sabia, que que é isso? Tão agressivo chorando na parede ali, aí cê vai vim por trás. Tô aqui no OI. Quase, por quê? Têm que derrubar essa bomba já? Gastei tudo minha vida já. Reloading. Aqui é uma bota que parece que é puro. Reloading. Reloading. Weapons. Ei, eu estou reloading. Eu estou reloading. Reloading. Este elevador está vazio. Nós melhoramos encontrar as paredes. Que susto. Lá vai e vai me levar de novo. Ai, até quem me matou rápido. Senão ele tinha me levado embora, né? Meu Deus do céu. Reloading. 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 Esse pulando. Deu a pular. Morte. Só a pular. Reloading. Estou pegando pilas. É médio. Eu vou relar. Eu vou relar. Eu vou relar. Ah, interessante. Quando você está... Você recarrega, mas você... Você bate e recarrega ao mesmo tempo. Reloading. Reloading. Comp투. Eu vou relar. Não, não. Não, não. Não se não. Loading. Aqui vem uma... Reloading. Se não. Não, não. Você vai me levar para cá. tem outro aqui quer ver ó tem outro aqui tinha outro aqui ó vai vir tudo aqui quer ver que que abri tá lá ainda ó caiu e eles pula não tem onde andar aqui é de pular ai o que que é isso aí velho essa rocha ele rouba aqui o velho era meu e bomba a não mais troca por isso aqui a não vou ficar com isso aqui outra aqui ó vou jogar um ali vou sentar o dedo esse é meu aí ó like o permata o hunter nossa eu vou jogar esse trem ali preparar apontar fogo senta o aço senta o aço que vai chover lá sem dó sem dó vai pegar fogo em nós o que é bicho meu deus do céu ai de onde que esse bicho ai vai lá vem pegou eu de novo velho por que que será que é só pega eu não pega outra vou lá buscar outro negócio lá em cima lá peraí que eu já aborto o mesmo filho eu gosto bom daqui daqui ó bora ali 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 que que é isso o bicho doido velho lá ia me chupando lá vem o daquele ó o bicho matou todo mundo em fec se a bem ou eu vou por fora o bicho do lado sei lá que que ele vai ele deu um trem desse para nós ver remédio ai que que aquilo ali velho o bicho não é atraído velho Vamos embora desse trem aqui, será? Esse elevador ainda está funcionando. Oh, olha lá, já tinha um gordão ali, cê é louco. Merda, merda, merda. Calma, filhos, nós vamos ficar bem qual é o teu nome. Sou Rochelle. O que que é isso? Será que está pegando fogo aqui dentro? Parou o elevador. Aí vem eles. Será que é uma metralhadora? Eles estão vindo mesmo, será? Meu Deus. Não disparo e escolhemos aí aqui na minha frente. Nossa, o negócio está até aputando meu jogo. Pegou eu. Ah, quem vai me ajudar? Boa, moleque. Bora, vambora. E aí vai, cuidado. Tem que começar a pegarmos. E aí? Eu estou subindo, eu tenho que pegarmos de ratings. Eu tenho que pegarmos de ratings. O que é isso? Minha solução. Eu tenho que pegarmos de ratings. Nossa, eu tô perdido, eu não sei pra onde que eu vou aí. 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 Aí, deixa de carro. Senta o cargo. Nossa. Cadê? Descubilador. Cadê? Aí. Descubilador. 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 Ah, o que é o peixes informativo? Descubilador. BBarbaizi Abrilador. O que? Ader. Descubilador. Trato. Descubilador. . . . fechar a porta Somos reis do mundo Então é isso ai galera Quem gostou clique no gostei Favorite o vídeo Ficando por aqui Quem gostou clique no gostei Favorite o vídeo Ficando por aqui Quem gostou clique no gostei Favorite o vídeo Gostou Talvez Se nós conseguir jogar online Eu vou postar aqui nós jogando online Então eu vou ficando por aqui E até o próximo vídeo pessoal Yes